E se ainda outra boca como fez pra mim Esse lindo na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Que ele ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em meu peito Você vai acreditar, vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não...